Alex Muralha Bola não ganha distância, Neto Berola faz a devolução, Daniel Penha dá até para arriscar, pé esquerdo, coloca essa bola na área, Nathanael Sai jogando o Val, coloca na frente, puxa o Curitiba, já faz a ligação com o Robinho Aí abertura pelo lado direito, vem bem o Curitiba Igor Paixão, está na área, também William Alves, a tentativa do cruzamento, bola bem venenosa, fechadinha Robinho pega bem na bola, Robinho pega bem na bola, tem o Val, jogada ensaiada, é para o Val, pé direito Tem rebote, tem rebote, a bola ainda na área, chegou quente ali para fazer a defesa, o Rafael Já quebra aquela primeira linha de marcação, a inversão aqui com o Guilherme Biro Deu um tapa na bola, olha a movimentação do Robinho, Robinho vai passar o Guilherme Biro, ele prendeu, fez o levantamento, a bola na área, quem toca de cabeça Rafael, o Robinho ameaçou o passe, fez o levantamento na disputa de espaço, levou vantagem o Vagueirinho A participação do lado esquerdo do Curitiba Foi o terceiro gol do Vagueirinho na Série B, artilheiro do time, agora no Campeonato Brasileiro Neto Berola, enfiada de bola, chega o confiança, não chega mais E não estava pouco, estava muito impedido Muito exposto, exatamente por onde a gente também já tinha destacado O lado esquerdo com o Guilherme Biro e o Igor Paixão, ora o Vagueirinho também Neto Berola foi levando na dividida, Neto Berola rolou para trás, Alex Henrique O William Farias é o último homem na cobertura, Neto Berola, a enfiada de bola, olha a chegada, saiu Alex Muralha Está sentindo o ombro esquerdo, olha a enfiada de bola, acompanhou, deu a cavadinha Que era o que tinha para fazer, porque diminuiu muito o espaço Vai Guilherinho, antecipação do Serginho Serginho, entrada, Serginho, 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 já tem cartão amarelo E recebe o cartão vermelho Vamos chegando a 27 minutos, o cruzamento vem por baixo, a bola passa, Ítalo Tocado no braço, beija de novo Foi no pé esquerdo, né? E entra o Leandro Silva, camisa 13 Eu confirmo já, na vaga que ele entrou Está aí o Ítalo, rolou mais atrás, quem chega, vem o chute de fora, Alex Muralha Ele levou um tempo para se recuperar, para entrar em forma, né? Estava sem ser utilizado na equipe do Sport, o Hernani Vagninho arriscou de fora, Rafael 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 Vagninho arriscou de fora, Rafael